Então as pessoas costumam perguntar, se o desejo de uma pessoa é um presente de Deus, como você pode dizer que se alguém deseja matar um homem, tal desejo é bom e, portanto, enviado por Deus? Em resposta a isso, deixe-me dizer que nenhum homem deseja matar outro. O que ele realmente deseja é se livrar de tal pessoa. Mas porque ele não acredita que o desejo de se livrar de tal pessoa contém em si mesmo os poderes de liberdade, ele condiciona esse desejo e vê na eliminação desse homem a única maneira de expressar essa liberdade, esquecendo que a vida envolvida dentro do desejo tem maneiras que ele como homem não conhece. Seus caminhos estão além do entendimento. Assim as pessoas distorcem os presentes de Deus por sua falta de fé. Os problemas são as montanhas mencionadas que podem ser removidas se alguém tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Os homens abordam seus problemas, como fez a velha senhora, que ao assistir à missa e ouvir o padre dizer se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria a essa montanha, mova-se, e ela se moveria e nada é impossível para você. E então naquela noite, ao fazer suas orações, ela citou essa parte das escrituras e foi dormir com o que pensava ser fé. Ao levantar-se de manhã, correu para a janela e exclamou, eu sabia que aquela velha montanha ainda estaria lá. Pois é assim que o homem aborda seus problemas. Ele sabe que eles ainda vão confrontá-lo. E porque a vida não faz acepção de pessoas e não destrói nada, continua a manter vivo aquilo de que ele está consciente. As coisas desaparecerão apenas quando o homem mudar a inconsciência. Negue isso se quiser. Ainda permanece um fato que a consciência é a única realidade e que as coisas apenas espelham aquilo que você é em consciência. Então o estado celestial que você está buscando será encontrado apenas na consciência, pois o reino dos céus está dentro de você. Assim como a vontade do céu é sempre feita na terra, você está hoje vivendo no céu que você estabeleceu dentro de você. Pois aqui nesta própria terra seu céu se revela. O reino dos céus realmente está próximo. Agora é o tempo aceito. Então, crie um novo céu. Entre um novo estado de consciência e uma nova terra aparecerá. As coisas antigas passarão. Não serão lembradas nem voltarão à mente, pois eis que eu, sua consciência, venho rapidamente e minha recompensa está comigo. Eu sou o sem nome, mas assumirei qualquer nome ou natureza que você me nomear. Lembre-se de que sou você mesmo quando falo o eu sou, pois o eu sou serve a todos nós. Então, cada concepção que você tem de si mesmo, isto é, cada convicção profunda que você tem de si mesmo, é aquilo que você aparecerá como sendo, pois o eu sou não pode ser enganado. Deus não se deixa escarnecer. Agora, deixe-me instruí-lo na arte de pescar. Está registrado que os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nada. Então, Jesus apareceu e lhes disse para lançarem as redes, mais uma vez, nas mesmas águas que momentos antes estavam vazias e desta vez suas redes ficaram abarrotadas de tanto peixe. Essa história está acontecendo no mundo hoje, bem dentro de você que me escuta, pois você tem dentro de si todos os elementos necessários para pescar. Mas até que você descubra que Jesus Cristo, sua consciência, é o Senhor, você pescará como fizeram esses discípulos na noite da escuridão humana, isto é, você pescará por coisas pensando que as coisas são reais e pescará com a índice humana, que é uma luta e um esforço, tentando fazer contato com algo fora de você, numa espécie de coerção e todos esses esforços serão em vão. Mas quando você descobrir que sua consciência de si é Cristo Jesus, você permitirá que ele direcione sua pesca e você pescará na consciência pelas coisas que deseja, pois seu desejo será o peixe que você pegará, já que sua consciência é a única realidade viva e você pescará nas águas profundas da sua consciência. Se você deseja capturar aquilo que está além da sua capacidade atual, deve-se lançar em águas mais profundas, pois dentro de sua consciência presente, tais peixes ou desejos não podem nadar. Para lançar-se em águas mais profundas, você deve deixar para trás tudo o que é agora seu problema ou limitação atual, retirando sua atenção disso. Vire completamente as costas a cada problema e limitação que você possui agora. Permaneça simplesmente sendo, dizendo para si mesmo, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Continue a declarar para si mesmo que você simplesmente é. Não condicione esta declaração. Apenas continue a sentir-se ser e, sem aviso, você se verá soltando a âncora que o prendia na superfície ou frequência dos seus problemas e se movendo para o fundo. Isso geralmente é acompanhado pela sensação de expansão. Você sentirá a si mesmo expandindo como se estivessem realmente crescendo. Não tenha medo, pois a coragem é necessária. A única morte aqui será a das suas limitações anteriores e elas vão morrer enquanto você se afasta delas, pois elas vivem apenas em sua consciência. Nesta consciência profunda ou expandida, você descobrirá ser um poder que nunca sonhou antes. As coisas desejadas antes de você partir das margens da limitação são os peixes que você vai pegar neste nível mais profundo. Porque você perdeu toda a consciência dos seus problemas e barreiras, agora é a coisa mais fácil do mundo sentir-se um com as coisas desejadas. Porque o eu sou, sua consciência, é a ressurreição e a vida, você deve anexar este poder ressuscitador que você é a coisa desejada se quiser fazê-la aparecer e viver em seu mundo. Agora você começa a assumir a natureza da coisa desejada sentindo eu sou rico, eu sou livre, eu sou forte. Quando esses sentimentos estão fixos dentro de você, seu ser sem forma assumirá as formas das coisas sentidas. Você se torna crucificado sobre os sentimentos de riqueza, liberdade e força. Permaneça enterrado na quietude dessas convicções. Então, como um ladrão na noite e quando menos esperar, essas qualidades serão ressuscitadas em seu mundo como realidades em sua vida. O mundo tocará você e verá que você é de carne e osso, pois você começará a dar frutos da natureza dessas qualidades recém-apropriadas. Esta é a arte de pescar com sucesso as manifestações da vida. A realização bem-sucedida da coisa desejada também nos é contada na história de Daniel na cova dos leões. Lá está registrado que Daniel, enquanto estava na cova dos leões, virou as costas para os leões e olhou para a luz que vinha de cima, que os leões permaneceram impotentes e a fé de Daniel em seu Deus o salvou. Esta também é sua história e você também deve fazer como Daniel fez. Se você se encontrasse em uma cova de leões, não teria outra preocupação senão os leões. Você não estaria pensando em nada no mundo além do seu problema, no caso, os leões. No entanto, é dito que Daniel virou as costas para eles e olhou para a luz que era seu Deus. Se seguirmos o exemplo de Daniel, enquanto presos dentro da cova da pobreza ou da doença, tiraremos nossa atenção dos nossos problemas de dívidas ou doenças e nos concentramos na coisa que buscamos. Se não olharmos para trás em nossa consciência para os nossos problemas, mas continuarmos com fé, acreditando que somos aquilo que buscamos, nós também veremos as paredes de nossa prisão se abrirem e a coisa buscada, sim, quaisquer coisas que sejam plenamente realizadas. e a coisa buscamos. Legenda Adriana Zanotto